Música Se tu acha que o Wild tá muito ruim nesse vídeo é porque realmente tá Porque eu acabei juntando duas tracks em uma só Volume da minha voz e do jogo Então eu tive que tirar o ruído da minha voz e o volume do jogo ficou meio estranho Só pra avisar E aí galera, tudo beleza? Eu tô tranquilo E hoje nós estamos aqui com God of War aqui no PS4 galera E queria dizer uma coisa Isso aqui é Skyrim porra Tô aqui com Skyrim Special Edition Live modificada no jogo A ponto de vir fazer uma palhaçada dessa aí né Quem tá acompanhando, tá acompanhando tranquilo ali Tá sabendo que eu tô fazendo live de Far Cry 5 Provavelmente esse vai ser o único conteúdo do canal Até a gente zerar o jogo tá Não que eu não vou gravar outras coisas depois É claro que eu vou voltar a gravar direito né Como Far Cry 5 é o que eu tenho jogado no momento né E tudo é novidade Quando as lives terminarem Eu vou fazer meio que um compilado assim Enfim Eu vejo o que eu faço depois tá Com os melhores momentos e tal E assim cara, eu tinha gravado o Far Cry 5 com o jogo craqueado Sim, eu cheguei a craquear o jogo Com muito medo de eu comprar o jogo depois e ele não rodar direito sabe Ainda mais depois que eu fui ver os outros vídeos do Adrenaline Que porcaria foi essa Caraca velho Não pensei que eu ia encontrar um dragão tão cedo assim Mas que eu tava falando cara Que eu cheguei a craquear o jogo porque não sabia como é que ele ia rodar Então eu resolvi testar Obviamente quando tu craqueia um jogo A gente tende a ter um desempenho pior né Mas não foi o caso né O jogo rodou super bem Craqueado então Me motivou mais ainda comprar né Mas enfim, comprei Valeu muito a pena a compra Não tem nada que reclamar Só o jogo é bugado pra caramba né cara Infelizmente Mas se tu conseguir deixar esse de lado Dá pra te curtir o jogo tranquilo né Opa, eu vou usar essa bota aqui na moral Pera aí Aí ó, Fire Resistance Bem certinho Nesse meio termo aí De live É live né Porque basicamente quando eu jogo Far Cry 5 com o meu irmão É só nas lives mesmo Então Tudo que acontece na live Se terminou na live Não vai ver a continuação no dia seguinte Cada vídeo continua na live mesmo Hoje mesmo a gente gravou um E eu já encerrei por aí Então eu tô jogando Skyrim agora Pra dar um break aqui né Caramba velho Que é filha de uma mãe cara Esse dragão cara Vamos pegar isso aqui então Pera aí Pô, tô atrás da árvore né Isso aqui não vai dar nada de dano E aí como a galera que conhece Eu tá ligado que eu modifico o jogo pra caramba né É o que eu tô fazendo aqui no Skyrim Nesses meio tempos assim Ao invés de tá jogando Eu tô mais modificando o jogo Do que jogando né E morrendo pra caralho também Ah, Health? Ah, Bank podia ter alguma coisa Tio Renner Ó, Cadê aqueles meus bagulhos Do Frostbite vivendo Aqui ó Mágica Talvez isso aqui Faça ele parar de Focar fogo Meu, Cadê a Lydia velho Na moral Porra, Tô aqui tomando o pau do bicho Não dá nem aqui pra Rapaz do céu Pera que nem sei como é que tá o volume do jogo aqui né Cara, esse tempo todo Eu falo Não deve tá alto pra caramba Ó, nem deve tá tão alto assim Eu tô usando nivelador de volume Isso aqui é ruim Tira a percepção auditiva Cadê o dragão cara Meu Deus Eu botei esse mod aqui De mais árvores cara Então Qualquer coisinha que tu põe Ah, inimigo também Ih, rapaz Meu Deus do céu Ah, tá de sacanagem Caralho Cadê esse dragão porra Ah, dropou Eu quero acertar no Arkman No Arkman vai dar porca ali Nenhuma de dano Tá, o que eu entende melhor é isso Vai Essas flechas aqui mesmo Ah, qualquer coisa Eu vou ter que trocar de árvores Ah, ainda bem que tu mora no ar Azar, vamos apelar um pouco Cara, tem que ficar dentro pro dragão Tem que ficar dentro pros caras aqui E ele tá vindo aí Isso, meu Tô enxergando é nada Desceu aqui Agora é hora, agora é hora Caramba, tem um cavalo aqui super inocente no bagulho Beleza, cadê o dragão? Dropou Mais um quick save E assim tu vai, né Vai dando um quick save, vai continuando Quick save Agora que ele viu Ah, vai longe Sai daqui Lá tá ele Ah, velho A treta não é contigo, mano Sai O bicho fez questão de chegar aqui Ah, filha da puta Caraca, como é que ele me acertou de lá, viu Ah, acertei uma flecha nele também Tá aí Errou Vamos lá Caraca, mano O bicho agredindo o cavalo ali Cavalinho bem na boa Sai Que é que eu queimo no bagulho, mano Pera que a câmera ficou atrás Ah, cavalo, deu? Tem os ossos ali, né Pra pegar Mas a Lydia não tá aqui Ué Lydia, cadê você? Aí é sacanagem, né Agora que tu aparece, né Ó Segura isso aqui, já Ah, tá acabando que virando um gameplayzinho Até essa bagaça É só pra passar uma informaçãozinha, né Mostrar que eu tô nativo ainda Esse Que que isso aqui, ó Puta merda Esses bagulho que tem Springan, velho E eu não sou muito bom com Springan Mas vamos ter que encarar, né Fazer o que E eu tô entrando pro lado errado E eu acho que tem Springan aqui Deve ter Eu não tenho Mas que porra é essa? Seja lá o que tu for Ah Necromante, né? Louco da cabeça Louco de droga É Tranquilo Louco de droga Caraca, que da hora, velho Da hora a roupa do cara Ah Tava Oh Cara, isso aqui é muito da hora Mas por que caralhos não Não protege nada Porque, né Mago não protege nada mesmo Blá 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 Já tô ligado já Cada coisa Cada coisa Sua tempo Vamos falar com o Yorl aqui de Falkers Me mandou uma carta Esse cara aqui é muito Muito cuzão Não vou com a cara dele Mas eu vou pegar uma moradia aqui Em Falkers Essa zona já tinha bastante árvore Que eu me lembre Mas logo logo Eu vou chegar em Whiterun E vocês vão ver O quão diferente fica Cara Com esse mod aqui Se chama The Great Forest of Whiterun Nome de distúdio, né Grande Floresta de Whiterun Transforma os canteiros de Whiterun Por fora da Hode, né Ele adiciona árvores, cara Então Nem parece que tu tá andando No mesmo lugar, cara Deixa eu observar Aquelas próprias árvores aqui Já deu uma mudada já Tem gelo já Se eu vi um cachorro aqui fora Não Vi um lobos Mas não um cachorro, né O maluco perdeu um cachorro O cachorro tem grande importância Yars Long House Ai, ai Olha a pose da madame Recebi uma Uma carta de você Sou Kratos Sou Kratos Sim, bom Agora Vamos ver se as histórias de você São verdade Tem um grupo de bandidos Na minha Cara, tu tem problema, hein, meu Tu tem muito problema, cara Ó Eu enxergo aqui Tomara que tu morra, cara Não quero saber Não quero saber da vida Quer que eu mate Um grupo de bandidos Inteiros Porque no começo Os caras estavam pagando bem Aí só porque depois Não pagaram bem Ele quer matar os caras Isso fica muito longe daqui? Ah não Bem tranquilo Tá sempre armado, meu Baixou a guarda Que já sabe, né Fatal Cara, eu tô jogando O jogo no médio 900p Porque assim eu estabilizo o FPS E aqui Dark Brotherhood Vamos ver se você responder Ah 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 Que merda, cara Eu sei É O cara querendo entrar na Dark Brotherhood No caso Eu sei como responder aquilo ali, né Cara Mas O personagem apangó Aí não tem Ele tem que ser burrão mesmo É Tá bonitão o jogo, velho Nem parece Skyrim Springan Lydia Tá aqui comigo, né Vou apanhar Vou apanhar Ah Eu vou apanhar Eu vou apanhar Ah Eu vou apanhar Sem Se revenerar Sem se revenerar Por favor Até conseguir Ah Mas Que tipo de dois inimigos Tem restante aqui Pensante de dois inimigos Ah Lobo Vai te catar Um é lobo Outro é um Veado que Fica marcado Permanentemente Então eu acho que é um inimigo Muito forte Deixa eu ver Como é que eu tô de percurso Puta merda Pior é que o cara não enxerga nada Faz a mínima ideia Não, não, não Mas pô Vamos apreciar Esses raios de luz aqui Cara Na moral O que é isso Skiver Mudo nada Cara Parado aí E essa luz aqui Meu Never Shit of Come Novato Ih rapaz Nem deu Receita de Restaurar magia Não que eu vou usar Com geração Mas a gente pega Tudo que é XP Que a gente pode A gente mete umas runas Nesse Nesse machado Aqui Quero ver a hora que eles Começarem a fazer os Onlades do Lord of War Mesmo Sabe Tipo Do arsenal Das armaduras Até eu do atreus Mesmo Ah fodeu Ah agora fodeu Snowcat Uh rapaz Ah tem mais um Show de bola Cara Tava tomando um pau Esses bicho Antes Cadê a Lidia Nossa Lidia Tu não dá Não dá pra fluir Assim Deixa meus itens Deixa o meu inventário Inteiro contigo E tu me faz isso Responsabilidade Inteiro Responsabilidade Então Esse é o tal Acampamento Que eles tanto falam Opa 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 Ah já vai ver Se tu vir na minha direção Tu vai tomar um charge attack Mentira Mentira Cara Tô literalmente parado Aqui Sem respirar É É É Vamos embora Vamos embora Só tomo ouvindo coisa Vou na de vocês Esculpa Tu quer Ui Tomou né Ah agora sim Agora acordar Ah que barbaridade é essa Velho No meio de tudo Nossa senhora Ah por favor lobinho Por favor Não me mate Não me mata lobo Porra Cara Podia se juntar E matar eles tudo Ah então Essa vai ser a estratégia Então Chamar os lobos Cara Passa longe De mim Aí tô fora daqui Ah agora chegar Ah agora chegou os lobos Filha da puta Sai Aí meu Vou precisar usar a torre de vocês Vai rapidinho Tá Nada pessoal Só pra eu dar uma Escapada ali Do conflito Tá Tá ligado né Como é que funciona Ah feito E a situação lá Como é que tá Ah vai ter que deixar ficar de dia Essa porra Não consigo enxergar nada Seis horas já começa a amanhecer Sete Oito É o melhor que tem Caraca velho Que confusão Essa bagaça fica cada vez mais impossível De fazer as coisas Sim cara Eu tô no master Tá então Sempre estão se perguntando Por que tá tão difícil Comecei o jogo Não tô fazendo As quests principais né Ué completou Caramba velho Acho que os lobos Mataram eles mesmos Os lobosomem Morreram pelos lobosomem Cara Ah mas igual tem que ali Como assim Lidia Tu tá aí Ah esses são os caras contratados Também Deixar ali em paz Me deixa Deixar ali de em paz Isso Porra Lidia Tu tem que ser mais Presente né Porra Fada de ferro do gelo Contrato Steel armor Para aqueles Steel Dauthless Esse aqui Baus caras morreram Pelos lobosomem Cara Deixa eu poder explorar aqui dentro Nada de mais Ah um escudo Elf Caramba e até mais fraco Que eu tenho Só que ele aumenta a resistência a gelo Então acho que eu vou ficar com esse aqui na mão Mais um baú Arco de queimar Cara um Campamento bem improvisado Isso aqui Mas assim que é tri Lockpick Acho que é isso então Vamos retornar para o Yaw Vamos ver o que ele faz Cara se eu tiro o HUD O cara não descobre que é Skyrim Se eu tiro virado para um canto sim Ah quem for muito veterano vai sacar na hora Mas pô Mudou bastante Eeeh Springer Eeeh Springer Caramba vei Por que tu perdendo tanta vida mano Rapaz do céu Caralho eu não consigo me engenharar Rapaz Caralho mano Que uma culpa é essa vei Sai daqui Sai daqui Cara toma esse tagger porra Que que custa Ótimo Agora eu não tenho nada para encher a vida Ó daí podia subir o nível né Porra Quer saber Encher toda a mágica Ah não Não vai dar tempo Ah vou tomar ali um Não não Eu me livra dessa porra Ele vem de novo Ah vou para a restauração Na moral Por metade da mágica É isso Não Sabre Cat Não dificulta mais a minha vida Ah vai tomar no cume Que apelação do caralho velho Ah não vou voltar lá Não vou voltar Não vou voltar Ah tem que voltar Porque tem um monte de itens Que a gente vai atar Quer saber ó Fiquei puto Vou direto para Falkyrie Matei Até o tênis eu não quero ser Até muito Muito palhaço Mas vamos ajudar o pessoal daqui Igual Começando por Que que é isso aqui É um win Não Uma casa de um maluco Falar com ela aqui Vamos dizer se tu Passou uma informação aí Quero trabalho Tem alguma ideia Algumda Hum nada Então vamos lá No império Roubar a carta Nesse save game Nós seramos nórdicos Sermos Tom Plox Inway E o nosso crate Usando a cavalo Ah você estava ali Está andando rápido Agora aí Caramba Ah vai se fuder meu Por que fazer tanto ataque Sabe aí cavalo Quero passar meu Fusse Ah filha da puta Moral Isso se tranca Arrombado Ah eu não tinha botado Ponto de restauração ainda Ah já de cara Com o filho da mãe A Six faz Isso tudo Pra chegar Na mina Onde que os caras estão Ah rapaz Vou até passar Longe dessa porra Tá mexendo com a natureza É foda né Aqui tem mais uma cabana Boa pra gente parar E fazer Uma pausa Vamos aí Vamos aí Nem vamos esquentar muito o barco Aqui não pode aparecer Um dragão agora No meio do caminho Porque eu não estou preparado não Está pensando em tirar Até o HUD do jogo Meu Só vem E solto Eu tenho que pegar a mãe Desse perc De dar slow motion Enquanto defende Só que Cara Minha defesa Está uma merda Tomando muito dano Nas defesas Qual é que é Essa cabaninha aqui Tem gente aqui Provavelmente Se tiver Também não vai ser Por muito tempo Mas já vai ficar Por aí A partir de agora É minha Não tenho essa coragem Não Enfim Ouro Poção de healing Uma tocha Muito bom Muito bom Desculpa aí Tá Desculpa aí Incômodo Só pra Né Vambora Daqui Oh Filha da Penga Quem foi Uh Rapaz Só pode ser Uma springa De fogo O que é isso É invisível Agora Daigo Que porra Está invisível O bicho Cara Sei lá O que é isso Caralho Por que o bicho É invisível Acho que bugou Acho que bugou Caralho Cada um Que me aparece Ouço Os caras Tudo Mano Esse esqueminha Vai ser Grande Pode Crer Que vai ser Grande Vai dar Trabalho Ai meu Não é querer Incomodar Mas Tem que entrar Né meu Vou Ter que entrar Oh Tinha uma Spear Aqui Ó Os caras Lá em cima Vem Vem Tá né Aqui fora Era isso Algum minério Aqui na minha Espera Nádegas Nádegas Olha só Interessante Que Ele faz parte De um site De armadura Pois é Por que eu fiz Isso aqui Podia estar Dando com a picareta Aqui Caralho Stone Isso aqui na verdade É pra hardfire Nem sei por que Tô fazendo isso aqui Quick Save Básico De muitas repetições E Um baú Já de cara Expert Tá Tá Sai o ponto Onde é que é Ah Expert Só o nome Né Hum Não muda nada Até um pouco pior Que o meu escudo E Pá Foi o que eu ouvi Ele falar Mesmo Ah Temos que castar Alguma coisa Aqui Vai lá Bichô Pega o cara Embaixo Aí Vamos manter o cara Ocupado Ocupado Vamos matar o cara Ocupado Alobo Sai da frente Porra Caralho Que bicho Da puta Vai todos Vai todos hit No long Ai Red guy lights Cara Isso aqui Achei interessante Skill nordic Spiral Acho que já tem Mas A armadura Do cara Me Me convenceu Olha Interessante Ganhamos Ponto de smith Ai Como Minerar Ah Isso aqui não é uma Picareta Pô Eu nem Atalhei Ai Barbada Ah tá Esse não tá pegando Esse não tá pegando Que sacanave Ah Skyrim tem que ser bugado Não adianta Isso não é Skyrim Sério que eu tô pegando Nível só por tá minerando Já é mais em conta Puxar isso aqui de novo Tirar essas flechas Cara Eu dei isso aqui Eu sempre esqueço De botar o mod Cara De Tirar as flechas Automaticamente Ai tu tá aqui Com as tuas armas Corpo a corpo Ai do nada Fica aquele bagulho Lá Escroto Cara Tem minério aqui dentro Caramba Ah Vou ter que fazer Uma coisa Órgica Aqui Cara Não acabou Rapaz Ok Vamos ver se sai mais Com certeza Ali Caramba Me deem O que eu vou fazer Com tudo isso agora Espero que ele forme Linguate de oricáculo Com um só Só preciso de oricáculo Mesmo Fazer o O27 Caramba Eu acho que é bastante Vamos voltar lá Para a Falkers Que caralhos Eu tô voltando Para cá Em vez de Dar diretamente Notícia Para o cara Será que o cara Não está por aqui Ah não Não Aqui Tá certo Show de bola Deve estar na dele Ali Beleza Ajudamos uma pessoa Se não me engano São três Deixa eu ver Ah Não marcou Que beleza Bom Enfim galera Acho que eu vou Encerrando esse vídeo Por aqui Tá Eu vou lá Para o White Mas foi bem aleatório Vídeo sem foco Deu só eu Jogando aqui Fazendo uma jogatina Básica E gravando outra coisa Que não seja Far Cry 5 É isso mesmo Eu vou ficando por aqui Galera Se vocês gostaram Se vocês gostaram Desse vídeo Por favor Deixe um like Comente alguma coisa Compartilhe com seus amigos Se não for inscrito Se inscreve E fica ligado Né Cariquinho Pô O canal vai tentar Voltar numa consistência Agora mais Frequente Prova disso É o próprio Far Cry Mas enfim Ficando por aqui E a gente se vê No próximo vídeo Falou